Seja muito bem vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui para testar esse jogo que eu estava com muita vontade Tava em pré-registro na minha conta, tava só esperando pra começar a jogar esse game aqui, beleza? Beleza? Cara, é o Metal Slug para celular, o novo que saiu, cara, faz mais de dois anos, acho que eu estou esperando Tá em pré-registro, acho que tava mais de dois anos de pré-registro, acho que eu vou só colocar o áudio do game pra vocês aqui Tava em pré-registro e iniciou o game, beleza? Então vamos só esperar entrar aqui, a gente vai jogar esse gamezinho Metal Slug, pra quem não conhece, é uma franquia muito top, eu conheci no Playstation 2 E agora tem pra celular, pra Android, ou pro iOS, não sei se pro iOS tem ou não tem Quem tiver, já se comenta aí embaixo, beleza? Vamos só esperar entrar aqui, já volto com vocês Beleza, estamos aqui dentro do jogo, bora clicar aqui pra iniciar, vamos ver como é que funciona o game Por favor, aguardem, estou aguardando Como eu sempre falo, tá engasgando um pouco aqui, engasgando o game por causa de estar no celular, né? Cara, o Metal Slug, mano, nossa, me lembro muito minha infância, cara Lembrando que eu comprei na feirinha, 3 em 1... Terminam, 3 em 1, 3 em 1, 3... Não, 3 en 1 Em 1, 2 em 1, 3 em 1 e 2 ganho de metal, Márcio Sá. E E... Márcio Sá. Ká, Cá, oанием que eu quiser, oli parte de novo, nossa cara, quase deveria jogar Eu acho que é muito louco, cara. Marcou muito minha infância. Tem um gráfico melhorado, pessoal. Eles parecem mais fortes que os Martins, pelo menos. Ok, gás! O que? Não tem bebida para mim? Ei, rapaz! O que? Minha tensão! O que? Minha mãos? Caramba, cara! Por que você não ia? Chup, chup! Vamos arrumar isso! isso aqui basicamente é o trailer do game né vamos pular aqui pra gente começar a jogar pra gente ver como é que funciona ok pula a cena agora vai carregar aqui carregou marcos rose é erika samoto é tarma tarma hoven e jeremy eu vou com o classicão é claro tá carregando tá carregando carregado vamos ver como é que funciona tá ok calma aí calma aí vamos arrumar vamos organizar então aqui é controle só um pouco aqui do stick movimentação é agora um botão vamos configurar aqui a bomba e tem mais uma aqui no cantinho aqui o pai organizado tudo e tá me travando e pra quem tá ó ó aqui já tá caramba tá igual cara só que o gráfico gráfico muito maneiro já era acabei de e olha isso cara que foda mano muito louco e minha vida onde tá fogo 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 nossa senhora cara do céu que da hora mano isso aqui tá isso aqui tá engancando a cara com certeza que eu vou baixar do meu celular é com certeza que louco cara tá muito foda mano isso tá igual tipo tá tá na mesma pegada do do de a videogame e só que melhorado cara entendeu kit médico pode ser usar epv santão vamos usar aqui o kit kit médico a minha vida até logo lá de cima beleza acho que agora o que foi o macho o cara diretiva tira nossa cara esse tipo de cidadinho mas não é os que não é chefe eu acho que não se fosse muito complicado já era cabelo acabei isso o caramba cara nunca imaginei que tipo ia sair quando jogar com a gente é para o celular de vinho tão foda cara que é foda mesmo cara sabe não é falar não é da hora do jogo cara aí morreu e seguir por seguir por seguir o fogo 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 mata 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 aí foi 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 o jogo de mercki mais que mais ou agora uma das coisas que eu mais gostava de fazer isso eu adorava fazer isso eu adorava pegar o tanque cara e lá tem pequecido cara o uso de videogame não tinha ó e aí o 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 a o a mori a trânsito eu vou jogar o fogo não esperar passar vou esperar passar agora o fogo o rapaz é o melhor para dar dano forte cara fogo, 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 fogo fogo, 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 fogo Olha isso! Uma balinha que ele acertei em mim e eu morro? Que tipo é isso? Matei, 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 matei. Acabou, acabou-se, acabou-se. Haha! Check, check! Ganhamos. É muito legal que a dele fica boquinha. Sabe que no videogame não dá pra ver muito bem. Uau, que diabo é isso? Algo localizado, transferindo o dono para o Molder. Que louco, que isso? Haha! Minha carro de trás está aqui! Até a próxima! O rei do Kogun está voltando! Muitos sonhos vão apagar o mundo! Pensando de correr? Você poderia esquecer! Corre! Fudimos, devemos! Fudimos, devemos! Vamos lá! Uuuu! Nossa, mano, aqui o Droid está trabalhando um pouco! Pessoal, basicamente é isso! Espero que você tenha gostado! Deixa o like aí embaixo! Se inscreva no canal! Até o próximo! Um beijo pra quem quebra! Fui! Fui! Foda pra caramba! Eu estava esperando muito pra trazer pra vocês! Só deixar o like e comentar aí embaixo! Beleza? Um beijo pra quem quer! Fui! Fui, galera! Fui!